Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vlog aqui no canal E vou mostrar pra vocês tudo que eu for fazer hoje, vou colocar agora um pinhãozinho pra cozinhar, gente Eu sou apaixonada por pinhão, me conta aqui se vocês gostam de pinhão Preciso colocar roupa pra bater também, que eu já tô com uma pilha de roupa O tempo aqui tá bem assim nublado, sabe? Chuvoso, frio, então não tinha lavado roupa por esses dias Preciso recolher algumas roupas que tem ali, colocar outras pra lavar Quero também colocar as decoraçõezinhas que eu compro Porta-chave que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, vídeo de comprinhas Eu comprei um pra porta e um pra pinhão pra chave E vou compartilhando com vocês tudo que eu for fazer Espero muito que vocês gostem do vídeo Já deixa bastante like, se inscreve no canal se não for inscrito E bora lá! E bora lá! Vou aproveitar com o pinhãozinho Tá cozinhando e vou repor meus temperos Olha só, gente, tava bem no finzinho já Esses temperinhos Aí eu já comprei mais Eu amo usar esses temperinhos, gente São muito bons Bem melhor do que usar, assim, sazon, caldo Aqueles em tabletinhos, sabe? Eu gosto muito de usar esses aqui E eu não vou lembrar o nome pra vocês, gente Esse daqui eu acho que é o Ana Maria E esse daqui eu não vou saber o nome Eu esqueci, gente, sempre esqueço o nome desse tempero O açafrão também eu gosto de comprar Ali na Wordfruit E daí eu vou colocar, vou pegar os outros potinhos também Desses aqui, ó, pra tá colocando E esses aqui eu comprei quando eu fui viajar pra Curitiba Que eu fui no Dia das Mães pra lá E daí tava de promoção esses potinhos aqui Por R$3,99, gente Achei bem baratinho Porque aqui é bem mais caro, né? E daí eu comprei, ó Esse daqui eu nunca usei Dessa marca, ó, Terra Santa Caldo de carne Gostei bastante Aí eu peguei esse daqui, ó Caldo de galinha Chimichurri que eu sempre compro E eu achei ele bem, assim, bonito, ó Fresquinho, sabe? Aí eu peguei Peguei também o Lemon Pepper E peguei o Coloral Aí esses aqui eles já vêm com Nesse potinho eu vou deixar aqui, ó Porque já vem com os buraquinhos Facilita, né? Eu quero comprar mais desse modelinho assim, ó Pra tá colocando Mas como eu não tenho no momento É aqueles porta-tempero Pra bastante lugar Aí eu vou colocar aqui Nesses aqui que também são de tempero Aí são bastante quantidade também É bom que vai caber E aí É bom que vai caber Então, vamos lá. Olha só, gente. Tinha bastante tempero e ainda sobrou bastante espaço. Esse potinho aqui, eles olhando assim parece que é compacto, mas eles cabem muito tempero. Quem assistiu o vídeo anterior de comprinhas viu que eu comprei esse pote aqui, ó. Pra colocar a ração do Bob. Porque a ração dele fica assim, ó, gente, em sacola e eu não gosto, sabe? Vou colocar a raçãozinha dele aqui. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto